Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje o vídeo é bem rapidinho, que eu venho aqui dar essa dica linda, maravilhosa para vocês que gostam de usar os retalhinhos, né, que eu sei. E olha a arte de hoje que a gente vai fazer. Essas lindas borboletas com os retalhinhos que vocês têm aí na casa de vocês, que eu tenho certeza que tem um monte, né? Eu tenho muita caixa ali de retalhinhos. E essas borboletas aqui podem ser usadas em várias aplicações, até em xuxinha de cabelo, tiarinha, usem a criatividade de vocês, tá bom? E essas daqui eu vou fazer um artesanato aí no próximo vídeo, onde a gente vai estar aplicando essas borboletas lindas. Deixa aí nos comentários o que vocês acham que eu vou fazer no próximo vídeo, gente. Já vai fazendo aí a borboletinha de vocês, escolhem uns tecidos bem lindos para combinar, e aí a gente vai fazer as aplicações no próximo vídeo, tá? Se você já gostou e quer aprender a fazer essas lindas borboletas, não sai daí do vídeo, e se inscreva você que não é inscrito aí, tá bom? E ativa o sininho para não perder as novidades quando eu postar vídeo novo por aqui. E vem comigo e vamos começar a nossa arte de hoje. Bora lá! Meus amores, então eu separei aqui já o papelzinho, vocês podem usar o papel que vocês tiverem aí na casa de vocês, tá bom? Para fazer esse tamanhinho aqui de borboleta, olha o tamanho dela, gente. Eu vou passar a medida já já para vocês. Esse tamanho ali, eu marquei aqui no papel um retângulo de nove por seis, que é a parte maior, e a parte menor, ele tem sete por seis. Aí, para fazer aqui, olha, deixar arredondadas as pontinhas, eu usei aqui o cone da linha, essa parte aqui menor aqui do cone da linha. Aí, eu coloquei aqui, olha, nos cantinhos, deixa eu ver se tá dando para vocês verem, aqui nos cantinhos, olha, e eu arredondei com essa medida. Então, eu fiz isso aqui, olha, arredondei só com o cone da linha, arredondei só esses dois lados aqui, porque vocês vão ver que eu vou fazer, tá? Aí, eu vou recortar aqui em cima da linha. Aí, eu recorto desse jeito, aí, para arredondar os cantinhos e ficar iguais, eu dobro aqui no meio, ó. Dobra aqui no meio. E aí, eu vou recortar aqui os cantinhos. Aí, os quatro lados, os quatro lados ficam iguaizinhos. Aí, eu vou fazer a mesma coisa com esse daqui, tá bom? Aí, eu arredondei, né, os dois, agora eu vou marcar no tecido. Se vocês tiverem um papel mais durinho, é melhor, porque na hora da gente marcar no tecido, fica mais fácil, tá? Eu fiz aqui só para vocês entenderem o molde aí que a gente vai precisar. Aqui no tecido, meus amores, eu já peguei um retalhinho, olha, escolha aí uma estampa que vocês quiserem. Eu estou usando o tecido de 100% algodão, tricoline, tá? Aí, eu dobrei aqui no meio, ó. Aí, essa parte aqui, eu vou colocar, ó, o menorzinho. Aí, eu risquei. E aí, a gente vai passar a costura em cima da linha, deixando a aberturinha aqui, nessa parte, tá bom? Então, retrocesso e retrocesso aqui, para na hora de desvirar, não desmanchar. E passei aqui também, ó, risquei na outra parte também, olha. Vou usar esse retalhinho aqui, esse rosinha estampado. E aí, eu risquei também e vamos costurar a mesma coisa em cima da linha. Eu vou deixar outros tamanhos de moldes, outras medidas, tá? Para vocês fazerem a borboleta maior e menor que essa daqui também. Essa aqui é o tamanho médio. Aí, eu vou deixar mais dois tamanhos aí, para vocês verem o que vocês preferem, tá bom? Agora, eu vou costurar lá e volto com vocês. Já costurei aqui, olha, em toda a volta, deixando a aberturinha. Agora, eu vou recortar, tá bom? Recortei, agora a gente vem e desvira. Já desvirados os dois, agora eu vou lá no ferro passar bem bonitinho e virando essa pontinha, essa abertura aqui, olha, para dentro, tá bom? Eu vou passar lá e volto com vocês. Gente, olha, passei no ferro bem bonitinho, tá vendo? Agora, a gente vai vincar aqui no meio o menor e o maior. Deixa eu ver que lado que eu vou deixar. Vou deixar esse lado aqui. Essa abertura, a gente vai deixar para baixo e essa outra abertura aqui, vou deixar para cima, porque aí na hora de costurar, vai sumir, não vai aparecer, tá bom? Então, a aberturinha aqui para cima, do menor e do maior, eu vou deixar para baixo. Aí, vou fazer aqui, colocar, olha, um pouquinho acima aqui, olha, tá vendo? Tipo uns dois centímetros e... Deixa eu marcar o meio aqui direito, gente. Faço que vocês não estão conseguindo... Pera aí. Vou vincar daqui, ó. Olha, fiz um risco aqui só para vocês verem o vinco aqui, tá? Onde tá, olha. Então, ficou desse jeito, vou vir, vou alinhavar. Começo aqui de cima para baixo, faço uns pontos grandes. Olha, e agora já estou pegando aqui a parte de trás, tá vendo? A parte de trás. Faço um bem grandão. Pego aqui, ó, tá vendo? Para que ele vai ficar para baixo. E vou fazer isso aqui, ó. Olha aqui na pontinha. Essa linha que eu estou usando é a linha número 10, aquela linha de pipa. E eu já fiz o nozinho aqui na ponta dela, tá? Vamos puxar. E agora a gente vai acertar aqui, olha. Olha como que já fica bonito, gente. Olha que linda essa borboleta. Eu amei essa borboleta. Essa rosa aqui combinou mais ainda, hein? Deixem nos comentários o que vocês estão achando da nossa borboletinha. E aonde vocês vão fazer a aplicação. E o que vocês acham, né? Que eu vou colocar aí a aplicação. Qual o nosso trabalhinho aí do próximo vídeo. Olha, fiz o nozinho. Olha que coisa mais linda, gente. Olha que coisa mais linda essa borboleta. Agora eu separei aqui para vocês algumas ideias. Quem tem aí o fio encerado vai ficar mais fácil. Porque vocês passam o fio encerado aqui e já faz aí a anteninha da borboleta. Como eu não tenho, olha o que que eu fiz. Eu peguei esse... Olha o tanto de coisa que eu tenho aqui. Tudo para dar ideia para vocês, tá? Essa daqui eu coloquei uma fitinha de cetim e coloquei pistilho para fazer a anteninha. Tá vendo? Pistilho. Vocês usem, ó. É bem baratinho. Dá para comprar um monte de pistilho. Aí eu colei... Aí eu alinhavei do jeito que eu fiz essa daqui, né? Aí eu peguei um pedacinho, uma fitinha de cetim. Então, colei e colei aqui o pistilho aqui atrás. Essa daqui eu já peguei esse fiozinho aqui, olha. Esse fiozinho prata. Eu não sei o nome disso aqui não, gente. É um fio, tá? E tem também, olha. Aí tem a fita de cetim. Tem esse cordão aqui de São Francisco. Acho que é isso que chama. Que dá para fazer também, olha. Eu desfiz ele aqui, desenrolei. Aí dá para usar também para fazer a anteninha da borboleta também. Tem esse outro aqui elastiquinho. Que é um elástico bem duro. Não sei também o nome. É um elástico bem duro. Que dá para fazer também a anteninha da borboleta. E esse outro aqui, olha. Que ele é mais achatadinho. Que também ia ficar legal aqui também, né? Olha. Vai ficar muito bonito. Eu vou fazer com esse daqui. E esse outro aqui vermelho eu fiz com esse, tá? Então, fica aí a dica do que vocês quiserem usar. Tem várias opções aí. Então, aqui, primeiro. Deixa eu colocar as borboletinhas aqui para enfeitar o nosso cenário. Então, primeiro, eu vou fazer um nozinho aqui na ponta. Fiz um nozinho na ponta. Eu vou cortar um pouquinho aqui. E vou queimar aqui com isqueiro, ó. Para não desfiar, tá bom? Puxa bem. Para dar um nozinho e não soltar. Aí, eu venho aqui, olha. Nessa parte. Vai ser o meinho já da borboleta. Vou deixar um pouquinho maior. Porque eu vou precisar dar um nozinho aqui. Aí, eu venho. Faço um nozinho aqui. Esse, eu estou fazendo um nozinho só, mas aí depois eu vou pingar uma gotinha de cola quente aqui para não soltar, tá bom? Aí, eu vou vir aqui com a cola quente e vou dar uma gotinha, fazer uma gotinha aqui de cola quente. Aí, ele não vai soltar. Olha. Agora, eu venho aqui e faço um nozinho aqui também. Então, tem várias opções aí. Porque, com certeza, vocês têm vários retalhinhos. Então, os retalhinhos dá para fazer um monte de coisa bonita e vender muito. E, também, a opção aí das anteninhas. Quem tem o fio encerado, como eu disse, é mais fácil, né? Mas aí, a gente usa a criatividade e a gente inventa um monte de coisa aí, né, gente? Olha que bonitinho, gente. Olha que coisa mais linda. Fala se vocês não gostaram. Olha isso aqui. Qual que vocês gostaram mais? Deixem nos comentários para mim, para eu poder saber qual que ficou mais bonita. Eu gostei dessa rosa que a gente fez agora. Eu amei, amei. Espero muito que vocês tenham gostado. Vão fazendo aí as borboletinhas, tá? Façam aí a cor que vocês quiserem. E combine aí os tecidinhos. Porque, no próximo vídeo, a gente vai fazer a aplicação dessa borboleta aí. Numa arte bem da hora que vocês vão amar, tá bom? Então, fiquem com Deus. Não esqueçam de se inscrever no canal, você que não é inscrito. Ative aí o sininho. E no próximo vídeo a gente se vê. Beijão. Fiquem com Deus. Tchau. 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 Tchau.